O tamanho da sua recompensa não reflete apenas a ameaça que seu poder de combate representa. Mostra também o quão perigoso você é para o governo mundial. Assim disse o Zanin Almirante da Marinha que nos revela pela primeira vez como funciona a dinâmica do sistema de recompensas. Que o poder de uma pessoa é refletido em grande parte nesses números. Mas sua infâmia perante o governo mundial pode ser decisiva para valores astronômicos. Mas e quando você soma os dois infâmia e poder os chapéus de palha são uma tripulação Yonkou e Egghead iniciou o maior incidente que o mundo já viu. Quais as novas recompensas de Luffy e seus companheiros? Quer as respostas? Eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou André Fuzar aqui com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Novas recompensas após Egghead? Será fato confirmadíssimo isso? Pelo próprio Eiichiro Oda? Me mandou no Zap que sim. Vai acontecer aumento nas recompensas tão rápido assim já saindo do arco do ano? Muito possível galera. Estamos na saga final da série. Estamos chegando aos finalmente. Não existem muitas ilhas a partir daqui para Luffy achar One Piece. Temos Yubuf, Lord Star, Love Tale. Então é bem possível que o Luffy já saia de Egghead com uma recompensa para lá de astronômica e você vai concordar comigo até o final desse vídeo. Então assiste até o final porque eu trouxe os números aqui de todos os chapéus de palha, inclusive Vegapunk, se sair vivo. E da Bonic, meus amigos, vai causar um estrago aí tomando o controle dos pacifistas. Se você é novo no canal, assiste o vídeo, curte aí. Se você gostar eu peço para você se inscrever. Se você já é da pior geração, faz o que? Espara o dedão no like para dar força para esse vídeo. E agora com vocês todas as recompensas do arco de Egghead. Então vamos lá, meus amigos. Atualmente os chapéus de palha são uma tripulação Yonkou. E isto certamente significa que eles estão no topo do mundo da pirataria. Dado que os chapéus de palha recentemente se tornaram uma tripulação infame de um imperador, é natural que eles tenham recebido novas recompensas. Todos os membros dos piratas do chapéu de palha obtiveram enormes aumentos nos seus números de procurados. No entanto, os eventos do arco da ilha de Egghead se tornam impossíveis deles não terem mais um salto nas suas recompensas. Os piratas do chapéu de palha desempenharam um papel significativo lá na guerra do país de Wano. Foram eles que lideraram a batalha contra Kaido e as suas calamidades em grande parte de todo o arco. Os piratas das feras foram derrotados e não é nenhuma surpresa ver que os chapéus de palha receberam recompensas enormes após o fim da guerra. Para começar, o Oda manteve a piada do Chopper de não receber grandes recompensas. Ele recebeu uma recompensa de mil berries. Todos os outros membros dos piratas do chapéu de palha, exceto Niko Robin, Jinbe, Sanji, Zoro e o próprio Luffy, receberam um aumento fixo e padrão de 300 milhões. Isso inclui a Nami, cuja recompensa pulou de 66 para 366 milhões. Brook, cuja recompensa passou de 83 para 383 milhões. Frank, recompensa subiu de 94 para 394. E Deus o Sope, cuja recompensa passou de 200 para 500 milhões. Oda estabelece um padrão geral para os membros de menos destaque. Já o caso de Niko Robin foi bastante curioso, pois acabou realizando um desejo antigo em comum dos fãs que sempre esperaram que ela recebesse uma recompensa muito alta. Simplesmente porque ela tem diversas informações sobre a história sombria do governo mundial e pode ler os poneglyphs. Ela é uma grande ameaça ao status quo e isto certamente deveria afetar bastante a recompensa de alguém. Em Wano, isto se tornou realidade. Muito por conta também dos Yonkous demonstrarem interesse nesse conhecimento proibido de Robin. Então, a recompensa dela aumentou de incríveis 130 milhões para 930 milhões. O que é nada menos que impressionante. Quando se trata de Jinbe, nós já esperávamos que um ex-senhor de guerra lendário obtivesse um aumento significativo. E o aumento fez jus à espera. Mesmo que ele não tenha lutado contra nenhuma das calamidades de Kaido, sua recompensa subiu de 438 milhões para 1.1 bilhões de Mervis. Já no Trio Monstro, o Sanji recebeu uma recompensa enorme. Ele tinha uma recompensa anterior de 330 milhões e recebeu um aumento para um pouco mais de 1 bilhão. O que é absolutamente impressionante. Já Zorão aumentou de 320 milhões para 1.111 bilhão. Mas então, por que os Chapéus de Palha mereceriam novas recompensas logo depois de sair em Wano e estar em Egghead? Muitos podem pensar que é cedo para a tripulação conseguir novos aumentos. Isso ocorre porque os Piratas dos Chapéus de Palha geralmente não recebem recompensas tão rapidamente de um arco para outro. Um exemplo, o último arco em que cada membro dos Piratas dos Chapéus de Palha recebeu uma nova recompensa foi durante Dress Rosa. Desde então, a tripulação recebeu aumentos de recompensa para cada membro até o ano. Porém, meus amigos, agora as coisas são diferentes, visto que o One Piece entrou na saga final a partir daqui. A partir desse ponto, os Piratas dos Chapéus de Palha vão estar sob pressão extra do governo mundial. E a sua luta será especificamente contra as principais forças do mundo e do governo. Isso significa que é mais provável que a sua recompensa aumente na história progressivamente. E é exatamente por isso que sim, eles vão receber novas recompensas após os eventos do arco de Egghead. E isto é especialmente verdadeiro porque as forças que eles enfrentam atualmente são forças governamentais. Os Piratas dos Chapéus de Palha lutam contra 100 navios de guerra da marinha. Um Buster Call que tem 30 mil soldados, incluindo 9 vice-almirantes. Eles também têm um almirante da marinha, Kizaru. E se isso não bastasse, um dos 5 anciões, São Saturno, também está presente na ilha de Egghead. Isto significa apenas que se os Chapéus de Palha derrotassem todas essas forças, eles teriam conseguido o que é considerado inédito na história de One Piece. Fora que o jornal já noticiou ao mundo que Luffy está atacando Egghead e sequestrando o gênio Vegapunk. Dito isto, novas recompensas após o grande incidente de Egghead ganham contornos bem reais. Ainda mais que Lau e Kid, que dividiram a recompensa com Luffy após o ano onde todos saíram com 3 bilhões, foram derrotados. E esse é o momento para Luffy ganhar o aumento que o distancie dos perdedores na corrida pelo One Piece. Vegapunk, caso saia viva e Bonnie, também devem ter aumentos astronômicos. De qualquer forma, os Chapéus de Palha descobrirão um jeito de fugir e vai ser uma fuga histórica da ilha de Egghead. Eles vão desferir um golpe bem significativo no governo mundial, o que significa apenas que as suas recompensas devem acompanhar os seus feitos em fama. E ao pensar em novas recompensas, é preciso considerar o fato de que a grande maioria dos membros da tripulação Yonkou, de forma geral, tem recompensas em torno de 500 milhões para grande parte das outras tripulações, onde somente os comandantes se destacam mais nesses números. Os piratas do Chapéu de Palha precisam almejar o mesmo. Quase todos os membros da tripulação do Luffy têm a sua recompensa na casa dos 300 milhões. Mas isto certamente não é o suficiente para essa infâmia, esse renome. Então talvez outro aumento fixo de 300 milhões para membros como Nami, Frank, Brook e o Soap faça muito sentido. Aí teremos a Nami com uma recompensa incrível de 666 milhões, o Brook teria uma recompensa de 683 milhões e o Frank com 694. O Soap, quase 1 bilhão e 800 milhões ficaria bem legal. E o Chopper, a piada da recompensa vai continuar com toda certeza e sua recompensa será aumentada para pouco mais que alguns trocados. Na melhor das hipóteses aí. As maiores mudanças, muito possivelmente, ocorrerão em torno dos membros mais poderosos da tripulação. Nico Robin é agora a mais importante do que nunca e nós fãs podemos esperar um grande aumento na sua recompensa. Embora ela tenha pouco menos de 1 bilhão nesse ponto, eu tenho certeza que ela vai superá-lo após os eventos do arco de Egghead. Uma nova recompensa que varia entre 1.3 e 1.6 bilhão faria jus a todo o seu conhecimento proibido. Já quando se trata de Jinbe, devemos também esperar uma recompensa de 1.3 bilhões. Bem interessante. Sanji poderia ter uma recompensa também na casa de 1.33 bilhão, um pouquinho acima do Jinbe, né? E o Zoro, uma recompensa próximo a 1.4 bilhão. Os deixando todos próximos daquela linha Teno e que separa um Yonkou dos seus comandantes. São poucos que ultrapassam a casa de 1.5 bilhão e que não são Yonkou. Como o Mihawk, a exemplo. E isso pode acontecer contra o monstro em algum momento, mas não após o arco de Egghead. A jovem Bonnie, que apesar de não fazer parte da tripulação, ganha destaque como a mais impressionante dos supernovatos, na minha opinião, muito por conta da sua idade. Ela é uma garota de 12 anos que tem 320 milhões no novo mundo, meus amigos. É algo pra tirar o chapéu. Agora ela tem o controle de todos os pacifistas, o projeto inspirado no seu pai Kuma. E é uma força imparável do governo mundial que acaba de ser perdida. Porque era a vanguarda da maior força dos mares. Bonnie, por conta disso, pode facilmente ter um aumento de 900 a 1 bilhão pela sua fronta. Não tem precedente isso aqui na pirataria, galera. Então ela pode facilmente, sim, chegar acima da lendária casa do 1 bilhão na sua recompensa. Quanto à Vegapunk, bom, resta saber se ele vai sair vivo como Stella. Ou alguns dos satélites podem acabar assumindo a frente aí nas pesquisas. Mas se Stella escapar, ele pode facilmente ultrapassar as barreiras do bilhão. Porque, mais uma vez, galera, como Bonnie não tem precedentes de valores pra alguém com conhecimento direto do reino antigo. Nico Robin, ela sabe ler as pedras e ganhou 800 milhões. Quanto a alguém que sabe perigosamente sobre o período apagado e ainda replica suas tecnologias, ganharia. O Vegapunk se tornaria, possivelmente, o primeiro civil a entrar no hall dos bilhões. 1, 2, 3, o céu é o limite para o Dr. Vegapunk. E, claro, quando se trata do Capitão dos Chapéus de Palha, Monkey de Luffy. Ele merece uma recompensa, sim, que já ultrapasse em muito os 4 bilhões. Até porque derrotou o Kaido. No entanto, é bem provável que ele não receba uma recompensa tão alta ainda. Isso ocorre simplesmente porque o Luffy vai enfrentar o Shanks em breve. E o Oda não pode permitir que o Luffy, ele chegue com uma recompensa maior do que a do Ruivo. Quando esse confronto, esse encontro dos dois acontecer. Então, a recompensa do Luffy, muito provavelmente, será de aproximadamente 4 bilhões para se igualar a Shanks. E isto significa que ele está pronto para enfrentá-lo. É hora do encontro lendário, meus amigos. E Luffy só veria Shanks como sendo um igual. E pra você, quais são as recompensas após o arco de Egghead? Eu acho que segue um padrão legal aqui, de 300 milhões para cada um dos membros de menor destaque. A Nico Robin, por conta do conhecimento, se envolvendo ali com o Hara mais uma vez. Doutor Vegapunk, pode passar um bilhão. Fácil, fácil. Jinbe, Sanji e o Zoro, próximo de 1.5 bi. Quando eles passarem isso, vai ser muito legal. Mas tem aquela coisa, né? Que os comandantes de Onko não passam de 1.5 bi. Mas eles vão acabar passando. Só que tem que ser depois de Egghead. O Luffy, de 3 bi para 4 bi, perfeito. Passa o Barba Negra, passa o Bug e fica igual com o Shanks. E aí é hora do encontro. E faz muito sentido, porque Egghead, Elbaf, território do Ruivo. Eu acredito nesses números aí. Quais as próximas recompensas? Deixa aí nos comentários se gostou desse vídeo e deixa o like também. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui! Fui!